Parabéns! Parabéns! Boa! Boa! Calma! Continua por baixo! Continua por baixo mesmo! Prenda a mão esquerda! Isso! Boa! 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 Vamos, Samurai! Bora pra cima! Passo teu! Passo teu! Subelou! Junta a rodinha! Bora, Samurai! Vitor! 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 Sabe a rodinha! Subelo um pouco mais! A mano dele se agarra o pantalón, se pode! Bora, Samurai! Faça o salto, Samurai! Isso! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos a subir! Matei! Matei! Bora, Samurai! Tabalón! Fim pra cima! Fim pra cima! Cuidado! Cuidado por não tirar! Que que eu não tirasse! Boa! Boa! Lissou! Lissou! Deixa eu subir! Vitor! Tiena! Veja! Não deixa eu subir! Veja, Vitor! Cuidado com essa... Jorge, me chamo. Acula da Tami Uno. Última chamada. Jorge, me chamo. Cuidado, ele está a passar a lapela por baixo da tua perna. Tenta soltar a pegada da lapela. Tenta puxar a lapela de volta. Puxa a lapela, puxa a lapela. Aí, é só puxar para você de novo. Só para desmanchar o jogo dele. Esse pé não entra mais. É só controlar com o cotovelo aí. Estou aí estigado, sai da Fifty. O enlaço aí é difícil na Fifty. Entra como se foi a profunda. Não deixa pra nem na perna. Boa, boa, boa. Taz aí, vem. Taz aí, vem. Isso. Traga. Boa. Deixa subir. Dois minutos, Amorai. Dois minutos. Eu vou atacar no pé. Vitor. Vitor. Fabrício, conseguir vai nesse pé dele aí. Vai nesse pé dele aí. Vai nesse pé dele aí para ganhar a vantagem. Vai no pé. Vai no pé. Vai no pé. Vai no pé. Mata a cadera. Agora tem que passar por encima da outra. Acuérdate. Vitor, mano derecha por detrás. Coge a cadera. Agora, levanta-lo. Porca. Sigue. Arriba. Vitor. Sobe, sobe, sobe. Arriba e sube o culo. Eres o último que es puntual. Arriba. Ok, Vitor. Tem um minuto. Um minuto e meio para você subir. Comil, Boimuro 2. Zona de calentamento. Datame 4. Comil. Comil, Boimuro 2. Marco Daniel de Abreu. Vitor. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Vitor. Mata a maga dele de baixo. Vitor. Comil. Eres o perfeito. Vamos deixar pontuar, não vamos deixar pontuar. Homem. Vamos deixar subir. Arequina. Paulius é preta. Paulius é preta. Segura, segura, seu senhor. Boimuro 2. Boimuro 2. Vitor. Para passar, Vitor. Vitor. Não para. Para, Fabricio. Controla! Cuidado! Cuidado com a tua raspagem! Ele vai te raspar! Ele vai te raspar! Zona de calentamento! Tata me enquadrou! Puxa pra lá! Puxa pra lá! Não deixa! Não deixa nunca! Segura! 20 segundos para controlar essa manga dele aí! Isso segura! Bora, Fabrício! 10 segundos! Tem 10 segundos! É isso! Bora! Vai, vai, vai! Tá bom, tá bom, tá bom! Boa, Fabrício! Caralho! É isso! É isso! É isso! Vai, vai, vai! É isso! Vai, Samurai! É isso! É isso! Eu vou passar pra ver além da minha tendência! zię! É isso! Obrigado.